Olha, a movimentação é intensa aqui nessa última noite de quarta-feira no Hospital Geral do Estado. Por aqui já passaram policiais civis, pessoal do COP, o Comando de Operações Penitenciárias também reunidos aqui, aguardando maiores informações a respeito de um dos agentes penitenciário que passou por um pequeno procedimento cirúrgico e daqui deve ser encaminhado para um hospital particular. O outro agente já recebeu alta e já foi levado para a sua residência. Dos reeducandos, um entrou em óbito. A nossa equipe ainda não conseguiu o nome desse jovem reeducando que foi morto nessa ação, mas levantamos aqui que o Edson dos Santos, ele que segundo informações faz parte do primeiro comando da capital, PCC, está passando por um procedimento cirúrgico e está em estado grave. O outro ainda não foi passado o nome dele, o pessoal da Delegacia de Homicídios, inclusive que retorna para o sistema prisional para depois de um levantamento mais apurado naquela região, vão conseguir o nome. Foi cogitado Marcos ou Márcio, mas isso ainda não está confirmado. O que se sabe é que um dos reeducandos acabou não resistindo e chegando em óbito aqui no Hospital Geral do Estado. Procuramos informações a respeito também do passado, da ficha criminal desses reeducandos, que compõem o PSM, o Presídio de Segurança Máxima. Também não foi levantado porque isso leva algumas horas para poder chegar para a imprensa. Mas o que foi dito é que todos os dois, tanto o que morreu como o Edson dos Santos, são perigosíssimos, traficantes, tem latrocínio, assassinatos e muito mais. Não é à toa que eles compõem ali uma das alas do Presídio de Segurança Máxima no sistema penitenciário do Estado de Alagoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho